Estão falando de uma coisa séria ali agora, hein? Estão falando de uma coisa séria. Estão falando de uma coisa séria. Música Quem não está entendendo o chat, ele está falando que ele dirige super bem, ele só usa moto no capacete Indicando todo mundo fazer autoescola Música É isso gente, tem que ligar, muita coisa para roubar o hotel Música 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 Mais uma entrevista ao Caio, olha o Caio Música 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 O que você falou lá, o chat não ouviu Música 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 E agora? Nossa, eu acho que o óculos é melhor que esse pisca-disco aqui na cara, né? Tô me sentindo uma criança. Ou um animador de festa infantil. Você enxerga amanhã? Bom, foi só nós sair da área lá que ele já botou o Conrosser nele. Olha quem enxerga, olha quem enxerga. É tigre ferreiro! Será que eu boto a máscara agora? Cadê o homem? O homem da Brecht. E aí, o que é gostoso? Ó! Olha o gostoso aí. Intimido. Ele chega. Boringa? Mas ele sabe que eu vou botar assim não, né? Quando ele chegar eu vou botar a máscara. Eu vou fazer até carinho dele e ser o saco aqui desse arroz, mano. É isso aí, depois que você render. Mas será que o Sardo chegou nele? Eu tô assim? Olha! Deixa o papo virar! Não, não! Olha o papo virar! E aí! Deixa o papo virar! Olha o papo virar! Eu não sou fã? Ah, mano, olha aí, olha aí, tio Nossa, convidado até anão pra festa Nossa, logo o Daniel Molli, tio A galera tá falando aqui a Yaya, não é Yaya não, galera É ali, lá no fundo, eu não vi Ela é tão pequenininha que eu não vi, tadinha Passa por aqui, ó, que linda gravação Muito bom, passeada Coringa trouxe morador de rua e trouxe anão também Tá com vergonha, tá com vergonha Tá com vergonha Opa, dá um salveiro É o Miguel e a vocês É o Coringa, é o Coringa Tá com vergonha Ficando pela selfie Ô, cê tá te... 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 Ô, cê tá trabalhando, é? Ô, cê tá trabalhando, é? Ô, cê tá te... Cê tá trabalhando aqui, fazer a live aqui, vocês conseguem ajudar ou não? Não Não, não, não Ó, galera, até a RedeTV tá ali, ó Pra você saber, ô cê tá te... É verdade, né? Você agora é um petizão Na hora você está aqui Guarda aí na câmera Eu sou eu, tá bom? Qual é o seu partilho? Sou bem, eu fui cá no processo Libera! Libera! Mas esse é o dia que ele vem Sou bem, eu dou bem Fala uma coisa que ninguém sabia Vixe, aí você me pegou, não sei, velho Tanta coisa que a galera não sabe Tanta coisa que você já falou para a Amazada Ah, que você é assim Eu gosto muito de você É mesmo? Nossa, vamos pegar? O seu conteúdo é isso mesmo Tá de bom, obrigado A galera está falando que é o Jean É o que? Jean é o chefe da Loud Você quer assistir o chefe da Loud? Talvez sim É que o Jean é low profile Ah não, sim Eu conheço, eu conheço, eu não conheço É a lenda, entendeu? Não é nem sabe se o Jean existe mesmo Tem várias letras escondidas, né? Eu gosto de dores Ai, obrigado Pô, Jean no Brasil foi quantos anos? Há vários, né? Aqui já era Ou vai esperar alguém chegar Eu tenho que botar a máscara, né? Ó, chegou alguém ali ó Quem chegou? Tá, tá com cara de gente importante Tá com cara de gente importante Tá com cara de gente importante Doce ele na entrada Depois de ela pegar um Doce ele na entrada Eu tiro essa roupa aqui e chego de novo Aí eu ganho dois Calma aí, deixa eu falar a cara que teve aqui Opa Caralho, eu achei que duplos falam de futebol Não Não é nem Vamos lá, Caio, fazer entrevista Vamos lá, Caio Fazer entrevista Não, isso é o outro Ninguém vai estudar o seu Você tá vendo? E eu, seu bolinho? E eu, seu bolinho? É Tá metendo o outro Deixa eu ver Opa Tem ele pra falar TV Caio vai dar entrevista pro TV fama Ele tá muito nervoso, chat Não vai dar pra vocês ouvir, mas O que que você acha que eles tão falando? Deixa eu ver Vamos tentar ouvir Ele falou que não tem nada pra falar Ele tá muito nervoso Ele tá muito nervoso Chegou a maior galera agora Chegou a maior galera agora, hein, gente Que hora cês acham que o Coringa vai chegar? A minha mãe vai chegar Que hora cês acham que o Coringa vai chegar? A minha mãe vai chegar Que hora que a gente vai chegar? E a noite Espera aí que a gente já vai lá. 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 Nossa, eu achei que era designer aqui de sofá assim. Opa, óbvio. Óbvio. Terece um sofá maravilhoso, retrato, articulado, que só tem na Civa Design. Vou mandar pra sua casa. Ó, ele tá prometendo aqui. Enquanto essa faixa é a idade, vai fazer um vídeo que vai me marcar. Eu vou fazer uma live de menino lá. É sério? Oxe. Meu amor de Deus. Depois você me dá o endereço. Eu que vou mandar em sofá. Nossa. Tá vendo? Aí. Ai, meu Deus. Mas o meu tá ali atrás. Tá caçando, tá caçando. Tá atrás de você, ó. Tá ali atrás, ó. Ai, 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 ai. Acabei de ganhar um sofá aqui. Acabei de ganhar um sofá aqui. Olha que beleza. Melhor sofá no vídeo. Amor, eu vou mandar um sofá pra casa dele, maravilhoso. Vai mandar um sofá pro Coyotes. Vai mandar mesmo. Vai amar. Você? Lasta, Lu. A minha pega o endereço desse. Eu vou pegar. Pode deixar. Pode deixar. É assim, é assim. 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 Você é meu corpo. Faz tempo que você chegou, não é? Eu? Mas também a hora. Tá esperando também o homem chegar. Não, eu esperando o homem chegar. Você acha que o homem chega pior? Ah, ele gosta de não se atrasar, hein? É, eu gosto de não se atrasar mesmo, né? Você também se atrasa? Não. Depois eu cheguei antes que mandou. E eu também. Chegamos aqui, você chegou, depois eu cheguei. Aham. E o Caio, o Charles falou que você mandou um quadradote pra ela. Mas você quer um chinelo quadrado? Mas lógico, eu quero. Eu quero um chinelo quadrado. Eu nunca tive um chinelo quadrado. Mas você não pode andar pra mim, vai gostar? Vai ser certo. Pronto. Vou deitar, vou fazer esse travesseiro pra mim. Vou gravar e vou mandar pra você. Não, aí ficou bom. Ficou bom? Então tá. Um chinelo quadrado pra mim só vai pra tudo. Então agora eu vou ter a festa. E aí, Miguel? E aí, Miguel? Tá se escondendo? Não. Tá com vergonha, tia. Milena, mano. Ô, moça. Valeu, hein. Ei, parceria pura agora, hein. É isso mesmo. Com sucesso. Beijo. Ô. Não. Beijo não tá, né? É pra eu ser a mulher paca e eu... Tem batom ainda na testa ou não? Não. Não, é isso. Já caiu de bota e ela tá chegando pra tudo. Ah, é? Nossa, é verdade quando eu senti mesmo na testa? É. 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 Isso, hein. É. É. Eu não, é o Coringa. É. Ai, que vergonha. Tô gravando com o Coringa, cara. É. Bora. É bagulho especial. Tipo assim, depois que acabar o aniversário ele vai ver quem colou, entendeu? Fala alguma coisa. É. Fala bem dele, é. É vídeo. É, tá na live, tá? Aí, ó. Ô. Ô. Que lindo. Tragou nóis, tio. Ah. Conta-se. Conta-se. Aí, Coringa, seus parceiros. Deixa eu te tomar, Caio. Vamos falar. Cadê? Mano, vai ter que pegar um assim, tá? A galera tá pegando, tá pegando. Ô. Cobre ou não cobre? Não cobre. Esse negócio aqui comprado na bicicleta não cola, tá querido? Você tem que andar com isso aqui, ó. Vou mostrar só um pouquinho, tá querido? Isso aqui é o preço do seu apartamento. Desculpa. Vai pra todo mundo, tá? Valeu. Valeu. Chegou, hein? Chegou? Monta com a máscara. Foda? É. 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 Vai lá. Calma aí. Deixa eu botar a máscara. A máscara. A máscara. A máscara. A máscara. Tem que gravar o sofrimento. Olha o sofrimento com o bagulho encaixar na minha mente. A máscara. Não. É. Não, mas tem que levar, mano. Você gosta do Coringa? Não. Você gosta do Coringa? Não mais. Você gosta? É. É. É o vídeo que nós estamos fazendo para ele lá, depois ver quem que veio. Tá bom. Eu adoro a mensagem de apoio dele aí. Coringa, certo? Coringa, certo? Coringa, estamos juntos. Não, tá? Isso aí é bom, viado. Obrigado pelo convite. É sério. Se você vai cortar. Que bonito. Olha o seu rascunho, assim. Pra lá. Pra lá. Pra cor sentada. Que errada. Olha a orelha dele, olha a perroxa aqui Olha a perroxa, olha a perroxa Vai, vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Música Música Ele só não vai poder ficar o tempo inteiro Coringa chega, recebe-se Aí ele sai Eita! 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 Música 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 Desculpa? Não, mas eu estou segura aqui Aí, 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 aí Voltam, voltam, voltam Vamos aí, a foto, que é a foto O que é pra fazer aqui? Aqui é a live do Coringa A live do Coringa, posso mandar um beijo pra galera? Pessoal, eu queria estar mandando Senhor, estou tentando trabalhar agora Estou tentando trabalhar, está me interrompendo Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que está presente O Coringa está fazendo aniversário, hoje está ficando velho Hoje a gente vai encher o cu de cachaça E amanhã pertence a Deus Beijo pra vocês A live do Coringa A live do Coringa A live do Coringa Que é espiripazinha, mano Olha, eu sou muito, velho Olha, meu tete é tete lá Por causa da um do outro lado Você tem que gritar bem mais Então, rapaz, meu bolão Mexa o que é equivalente Então, eu vou me rirâter Tá ligado? Pode tirar foto A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, ó, geral esperando o homem, virada! Passa o rádio pra Paulinha pra deixar ele subir sozinho. E aí o carnaio chega a volta. Ele tá botando fria. Será que é? Ele dá pra ver o contenhinho no meio de fechar a live. Ele tá botando, depois a gente pega. Tem alguma coisa que tem lá que tá dando no sentido? É claro que tá dando no sentido de tá-lo. Ok, então vai lá. Fiz. 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 E aí Eu quero choquear Opa! 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 A gente mandou o pessoal com o meu pau passar por aqui Ação É agora É agora É agora A Carol Agora A A A A Vamos lá. 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 Vamos lá.